Nós descobrimos o pivô da crise no casamento da atriz Julia Roberts. É o Richard Gilles. Gente, quem não lembra do filme Uma Linda Mulher? Eu já assisti esse filme milhares de vezes, adoro esse filme. Os dois fizeram um par romântico lá, era uma coisa os dois, né? Acho que foi um dos filmes mais assistidos. Foi um dos filmes mais assistidos, sucesso. Fizeram outro filme. Ele era repórter e ela era uma pessoa que, quando ela estava pra casar, no dia do casamento ela se mandava dos casamentos. Ele foi numa cidade pequena, onde ela ia casar. E dali, ela não casou com quem ela ia casar e acabou se apaixonando por ele. E olha só como é a vida. Depois de muitos anos do filme Uma Linda Mulher, pode ser que eles estejam juntos? É, tudo indica que sim. Os dois ali, sempre contrassenando juntos e aí às vezes acaba se aproximando, né? E quem vai contar todos os detalhes pra gente é a Tina Roma. Depois de Ben Affleck e Jennifer Garner, Angelina Jolie e Brad Pitt Mais um divórcio promete abalar a Hollywood. Um site americano garante que o casamento de 13 anos de Julia Roberts e o produtor de cinema Danny Mulder chegou ao fim. Os dois se apaixonaram enquanto trabalhavam juntos em um filme em 2001. Ele era o cameraman, ela a estrela do longa. Três anos depois estavam casados. Agora, ele não aguenta mais a relação. A gota d'água seria Richard Gere. O ator e Julia, que fizeram um par romântico no filme Uma Linda Mulher, estariam próximos demais. No ano passado, Danny até mudou para uma casa do outro lado da rua da mansão onde moravam juntos. Julia pode perder cerca de 700 milhões de reais com o divórcio. O casal já teria colocado duas de suas casas à venda e agora tenta se entender na custódia dos três filhos. Nossa, quanto dinheiro vai perder, né? História, hein? História. Eles juntos, 700 milhões, o cara vai levar nesse divórcio se isso acontecer? Mas, olha, recentemente eu assisti umas cenas dela visitando o Real Madrid. E ela levou os filhos para ver o Cristiano Ronaldo. E o marido estava junto. Mas não é de hoje que eles estão em crise aí. Vai, vem, vai, vem, né? Agora está aí esse negócio aí. Um casal bacana, esse é, né? Julia Roberts e o Richard Gere. Qual é a mulher que não quer ficar com o Richard Gere? Ah, ele é lindão, né? Você ficaria? Você cancelaria seu casamento até o fim do ano para ficar com ele? Você ficaria com o Julia Roberts? Opa! Olha lá.